Agora a gente fala do caso do policial civil assassinado pelo cunhado em Vila Velha. Os familiares acusam a esposa da vítima de ser a mandante do crime. A mulher foi levada para a delegacia como testemunha, mas foi liberada após prestar depoimento. Familiares do policial ficaram na frente da delegacia de Vila Velha durante toda a manhã dessa quarta-feira. Revoltados, eles aguardavam o desfecho dos primeiros levantamentos do assassinato do policial civil aposentado. José Maria Ganho Intra, de 56 anos. Ele foi morto na noite dessa terça-feira em Balneário Ponta da Fruta. José Maria foi assassinado a tiros pelo cunhado, o presidiário Roberto Gil Cardoso, de 47 anos. Ele só perguntou se o rapaz tinha aparecido lá e eu falei que não. Aí quando ele estava saindo para ir embora, o rapaz estava subindo a ladeira e aí ele chegou e abraçou ele e chamou ele para ir embora. Só que quando chegou no carro, ele falou assim para o rapaz entrar na porta de trás. Abraçou o rapaz, foi que na hora que o rapaz virou e atirou, deu três tiros, aí ele saiu caindo para trás. Na hora que o rapaz caiu, ele deu mais dois tiros e tentou disparar mais, só que a arma não tinha mais bala. Disparou a arma nele, sem haver briga, sem haver reação nenhuma. Ele chamou ele, levou abraçado até a porta do carro, vamos embora para casa. Ele meteu a mão na arma e disparou contra o policial. José Maria chegou a ser socorrido por um morador para a unidade de pronto atendimento de Riviera da Barra, mas já teria chegado um morto ao local. Assim que a polícia militar chegou aqui ao local do crime, recebeu a informação de que o suspeito, depois de atirar contra o policial, havia fugido aqui por essa direção. Eles receberam também a informação de que o suspeito poderia estar na Rodovia do Sol. Buscas foram feitas ali na região e ele acabou sendo localizado na altura do bairro Interlagos. Depois de preso, Gilberto foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Familiares do policial afirmaram que o assassino teria agido a mando da irmã, que era a mulher do policial. Por ela ter feito esse casamento arranjado e exigido a ele que tem problema mental, que fosse comunhão universal de bens. Assim que ela descobriu que a pensão dele estava regularizada, ela quis casar. E por ela ter levado para o local uma fugitiva do sistema prisional e o irmão de Saidinha, como a família dela é conhecida no crime, o que vocês deduzam? Três pessoas, sendo que um, um na saidinha. Ou seja, saiu e ela arquitetou o crime neste mesmo dia, muita coincidência. Essa mulher se aproximou do José Maria há alguns meses atrás, começou a conviver com ele, conseguiu casar com ele em regime de comunhão universal de bens. E aí começou a dominá-lo, a controlá-lo. A mulher do policial foi levada à delegacia na condição de testemunha do crime. Durante todo o tempo que permaneceu dentro da delegacia, familiares ficaram do lado de fora revoltados. Depois de horas dentro da delegacia, a esposa do policial foi levada para a delegacia de homicídios de Vila Velha. Saiu protegida por uma policial. Olha, a Polícia Civil diz que o suspeito de 47 anos foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado ao centro de triagem de Viana. De acordo com a Secretaria de Justiça do Estado, o criminoso estava preso desde junho de 2019 por estupro de vulnerável. Ele também já passou pela cadeia entre 2013 e 2019 pelos crimes de furto, tráfico de drogas e posse regular de arma de fogo. O caso continua sendo investigado.